Poxa da Flávia vai iniciar com a oração e uma meditação na Palavra de Deus, amém? Amém! Em nome de Jesus, amém! Amém! Em nome de Deus, Pai! Amém! Amém! Boa noite! Boa noite! Jesus, Pai! Nós podemos nos sentir muito bem-vindos à casa da Mãe Vinha, mas como a Palavra me foi franqueada, que nós possamos nos sentir bem-vindos nessa celebração, pela vida do Efraim, por ele estar iniciando a sua história, que daqui pra frente começa a ter uma ligeira consciência de que ele já é gente. Em nome de Jesus! A gente não tem essa consciência nos primeiros meses de vida...